Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Samp E dessa vez aqui, trazendo de volta aquele modo de Scarver de Survivor E galera, eu fiz esse vídeo aqui mesmo pra avisar vocês Que o outro servidor fechou, tá galera? O outro servidor que eu, a Pri e o Tihra fazíamos série Fechou infelizmente E a gente encontrou esse que o Felipe Que o canal dele tá aqui na descrição, desculpe Desastrado, mandou para nós E é a mesma coisa galera Eu vou mostrar pra vocês aqui um local que eu achei muito legal Esse vídeo vai ser bem rápido mesmo Só pra mostrar pra vocês O... Avisar vocês, né? Perdoe esse travado Avisar vocês que o servidor fechou E mostrar pra vocês a ideia desse servidor Que é a mesma coisa E se vocês quiserem pra gente continuar a série, tá legal? Vamos aqui procurar alguma coisa Vou procurar alguma coisa Pra vocês verem como é A única coisa de diferença nesse aqui, galera É que é em inglês Só isso Vamos pegar uma coisa aqui, ó Pessoa de desenvolvimento Eu não sei pra que que serve Mas vamos dropar E a mesma coisa só muda que é em inglês E o que eu achei legal desse servidor É que parece que ele tem alguns mods Que vocês podem ver Esse local não existe no GTA, tá? GTA normal não existe E aqui tem bastante coisa Tá vendo aqui? Uma mesa Uma... Tá vendo? Comida chinesa E é bem bacana Eu tentei pegar essa arma aqui Um tempo eu não consegui É só enfeite, tá galera? E eu trouxe esse vídeo aqui mesmo Pra mostrar pra vocês os servidores Ao servidor, na verdade, perdão E... Se vocês quiserem A gente continua a série Vocês que sabem O Desastrado também Se ele puder Claro, ele vai participar conosco Pra quem não sabe A gente já fazia a série desse aqui De Sky Minute Survival Tá aí no canal aí No meu, da Priscila No do Marcos Até o Boca também já participou com a gente Foi muito bacana Pena que o servidor fechou, galera Mas se vocês quiserem A gente volta a trazer nesse servidor, tá? E vamos procurar alguma coisinha aqui Pra mostrar pra vocês Pra quem não conhece o modo É de sobrevivência Você tem que pegar itens Pra sobreviver Arrumar carro Criar base E essas coisas, tá? E eu não achei nada ainda Não achei nada, galera Tá louco? Aí, tem um... Tem aqui, ó Um farol Um farol pra gente consertar o carro Um pneu aqui, galera Pra quem... Se você tiver um carro Se tiver com o pneu faltando Você pode achar esses pneus aqui No meio do... No meio do nada Essas coisas assim Vamos ver se a gente acha alguma arma Vou mostrar pra vocês Galera, desculpa essas travadas Que eu tô dando na voz A minha garganta tá meio... Coçando E... Aqui no Rio Tá muito fresco os dias Pra quem mora no Rio Deve... Tá sabendo aí Que tá... Entrou um inverno do nada E a gente foi meio que Pegou de surpresa Tava um calor brabo Mas vamos lá Vamos deixar isso pra lado De lado e... E vamos tentar achar Algum item aqui, galera Porque tá... O bagulho aqui é tenso Uma máscara de gás Eu já tenho Olha só como eu tô bonito Ah, galera O canal do pessoal aí Tá tudo aqui na descrição Tá? Dá uma passada lá Da Priscila Do Marcos Do Boca Se eu lembrar Do canal dele Tá aqui na descrição também Do Desastrado E... A gente tá... Quero muito trazer Essa série aqui pra vocês Mas depende de vocês Se vocês quiserem Comentem aí Que a gente... Arruma um dia Pra trazer E pá, não sei o que lá Aqui sempre deve ter... Aqui sempre deve ter... Aqui sempre quando eu passo aqui Tem alguma arma Vamos ver se a gente consegue achar Ó, o extintor de incêndio Não vou pegar não Porque... Sei lá Não tenho lugar de guardar Ah, uma vassoura? Uma vassoura de varre-folha É... Uma bandeira Teve gente aqui Uma bandeira Do outro lado tem uma pizza E galera Aqui você sente fome Você está vendo aquele... Aquela barrinha verde ali do lado Aquilo dali é a sua fome Tá, galera? Se aquilo dali acabar Você morre Se eu não me engano é isso É... Se aquela barrinha ali acabar Você morre Porque você está com fome E aqui você tem... Várias coisas pra fazer Aqui tem uma roupa Vão, vão se vestir Tem que pressionar E se você tem que achar carne Olha só o velho Vou ficar com o velho Tem que achar carne Fazer fogueira E é muito complexo Então jogar sozinho Você já sabe, né? É complicado Então por isso que a gente quer fazer Essa série pra vocês Esse vídeo aqui é bem Um vídeo rápido Aqui uma pizza aqui Pizza é bom Um vídeo rápido Mostrando pra vocês E avisando do outro servidor Tá, infelizmente fechou A galera está me perguntando Eu não sei porque fechou Tá, galera? Desculpem Mas é isso aí O IP desse aqui também Vai estar na descrição Se vocês quiserem dar uma olhada Dá uma jogadinha Ele é gringo Como eu já falei Ele não é português Então pra quem não manja muito de inglês Como eu assim Deve ficar perdido Mas não é difícil, tá? É coisa assim Simples Mas é fácil E eu não achei nada Pra mostrar pra vocês ainda, cara Eu vou entrar ali Entrando ali Mesmo se você não achar nada Eu vou encerrar o vídeo É um vídeo bem, bem rápido mesmo Só pra mostrar pra vocês mesmo O servidor E eu já repeti isso aqui várias vezes Eu quero achar alguma coisa Pra mostrar pra vocês Aqui, isso aqui, galera É um... Como que é o nome disso aqui? Ah, é uma gasolina Tá vendo aqui? Uma gasolina Vamos pegar Não 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 Aqui, galera Isso aqui é mais complexo Dá pra você ver o status Olha só que louco Eu não entendi ainda bem Mas quem manja aí deve entender Como que veste de novo Como que veste de novo? Vixe Eu sempre esqueço como que pega, galera Me perdoe Tem um carro aqui, ó Vocês podem ver Eu vou encher o tanque desse carro Chega na frente dele Acabou a gasolina Vamos ver se ele está bom Vamos ligar Olha só como ele está Ele só está com a porta Trancada Trancar E está muito Quebrado Mas eu achando as pernas Está sem pneu Vou lá pegar aquele pneu Pra vocês verem Mas você aqui pode consertar, tá, galera? Ih, está acabando a gasolina? Não, não Não tem gasolina Vamos ver onde a gente Encontrou o pneu É ali E aqui, tá vendo? Como está muito quebrado Ele está piscando, tá vendo? Aí você tem que achar Chave de fenda, martelo Chave inglesa Tudo isso aqui Para consertar o carro E isso que torna o jogo legal O modo legal Porque você nunca vai estar parado Sempre vai estar procurando itens E isso que é bacana Pra trazer em série Vamos achar esse pneu E acabou Então é isso aí, galera Foi um vídeo rápido Só pra mostrar pra vocês o modo Desculpa, galera Já estou coçando E aí você Deixa seu like Seu favorito Seu comentário Se você quer ver a série Eita, gasolina E deixa seu apoio aí Pra ajudar o canal e tal E comenta aí Se vocês têm servidores desse tipo Se vocês querem ver outro tipo Vocês que sabem, galera Vocês que mandam E a gente faz É isso aí, galera Aqui é o pneu Vou pegar o pneu Levando pra lá Enquanto eu despeço de vocês Bota aqui Bota aqui Pega aqui E é isso aí, galera Comentem aí, galera Sugestões de servidor Sugestões de modo Sugestões de jogos E... E... Eu pensei que tinha visto uma arma ali Por isso que eu parei Mas não era na arma, não Eu vou colocar essa roda aí Pra vocês verem como que é E aí a gente encerra o vídeo Pra vocês Eu juro que eu vi uma arma ali Mas deixa quieto Não é não Tá vendo? Só tem um pneu furado Você vem Conserta E pronto É isso aí, galera Muito obrigado pelo seu apoio Deixa o seu like, seu favorito Seu comentário Segue aí no Twitter Se inscreve aí no canal Pra dar aquela ajudinha Muito obrigado pelo 250 mil 250 mil? Olha, já tô pensando alto 250 inscritos E até mais, galera Muito obrigado pelo seu apoio E... Falou! Falou!